. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar uma dica de leitura. East of Web. West é oeste e East é leste, então seria tipo leste da web. Digitem no Google, East of Web. E aí tem aqui algumas opções, eu vou vir aqui na Short Stories. E aí tem as classificações aqui, por children, que é para criança. Crime, fiction, horror, humor, non-fiction, romance e sci-fi. Que é um dos meus gêneros preferidos, né? Sci-fi é a abreviação para scientific fiction. E aí tem as coisas aí. Então tem alguns filtros, tem as novas histórias, jogo de palavras, social. Tem app que facilita a leitura de iPad, iPhone e assim vai. Vocês podem clicar em qualquer um desses ou pegar o que já tá aqui. Então vamos supor que eu quero ler isso aqui, ó. Tem cara de coisa de horror. E aí tá aqui, ó. Vocês podem começar a ler. E aí, ó. 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 Você vai ver, tá? É só, mas não gostei. Se quiser, ó. Vem aqui. Continua a página 2. Aí vem aqui e vai seguindo. Tem essa opção. Que eu mostrei para vocês. E tem outras coisas também, sei lá. Vamos supor que eu quero ver coisa de romance. Estou apaixonado e quero ver romance. Tem romance também, ó. Blues in the night. Aí eu entro aqui e a pessoa fazendo um blues na noite para outra pessoa. Aí vocês podem ler aqui, ó. Esse já é maiorzinho, 19 páginas, tá? E aí vocês podem ver aqui. Ah, tem um iPhone. Vem aqui na versão de iPhone. Ah, eu quero imprimir, por exemplo. Você clica aqui. E aí vai tá cortado para vocês porque minha tela tá reduzida aqui. Mas aí vocês vêm aqui e apertam Ctrl P. A versão de impressão. Aí aqui do lado tem a opção que vocês podem alterar e salvar para PDF. E aí vocês salvam o PDF e passam para o celular. Aí vocês tem um livrinho aqui em PDF. Vocês podem ler tranquilamente. Olha só. E aquele site realmente não é nada de pirataria. É um site onde os autores que estão começando a escrever livros, eles vão. Para poder divulgar seus trabalhos. E é uma coisa legal. Então essa é a dica de hoje que eu dou para vocês, tá? Short Stories. E o site é East of Web. Peguem esse site. Ó, tem até aqui ó. Receba coisas aqui no seu inbox. Não quero. Enfim. E aí vocês podem escolher o gênero que vocês mais gostam. Tá certo? E aí é só clicar, gerar a versão para impressão e ler. Eu já li vários livrinhos daqui antes de dormir. Coisinha rápida, assim. 20 páginas, 15 páginas. E eu recomendo, tá? É bom para treinar o inglês. Tem palavras novas. Que se vocês não souberem, vocês podem anotar. Se não quiser também, pula L. Segue a vida. Porque tem muito disso em inglês também. Às vezes a gente não sabe aquela palavra, mas nem sempre ela é fundamental para o contexto. Então, às vezes ela é um adjetivo, ela é um advérbio, assim. Não vai mudar a história ali toda. E aí vocês seguem a vida, tá? Então, às vezes a gente para para falar. Olha, essa palavra eu não conheço. Vou anotar, pesquisar. Vou parar agora. Vou abrir o tradutor para pesquisar. Ou simplesmente falar assim. Whatever. Eu entendi a frase. Pau no gato. Vai embora, sabe? Porque senão você se comparando toda hora. Enche o saco. Vamos supor, eu vou ler um texto de uma página que eu vou parar 20 vezes. Não. Vou parar uma, duas e vai embora. E aí, quando vocês verem aquela palavra uma outra vez, num outro contexto, falam, opa, essa palavra já apareceu duas ou três vezes. Agora sim eu vou parar para anotar. Ou senão também segue a vida. Ou só anota ali num papelzinho do lado. E quando vocês acabarem a leitura do livro, aí vocês reservam um tempo só para ir lá e estudar aquelas palavras que estavam lá e vocês não sabiam o que era. Tá certo? Então, essa é a dica aqui destes livrinhos aqui, né? Desses textinhos. Vocês podem ler. Recomendo. Tem coisas legais aqui, tá bom? De autores desconhecidos, assim, não tão conhecidos. E é isso. Valeu por ter assistido este vídeo. E um abraço e até mais. Tchau, tchau.